Seu Januário, dá licença? Pois não, entre. A casa é sua, Pirola. O que é que ele traz aqui? Seu Januário, eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro em pé na boca. Ora, desculpe a minha preocupação e a minha distração, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro. E falando lá com o meu filho, Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui para o senhor guardar. Porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura. É, o senhor fez muito bem. Fez muito bem, compadre. Olha, o dinheiro seu está em boas mãos. E o terá de volta a hora que quiser, só precisar. Sim, senhor. Mas olha, acontece o seguinte. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho esse dinheiro aqui. Porque alguém sabendo, eu estou correndo risco de morte, não é? É que nem eu lá em casa. Eu falei para o Zé, né? Eu disse aqui, nós vamos morrer tudo. Porque eu ficando com esse dinheiro lá, eu vou morrer. E antes que eu morra, então é melhor que morra o senhor... Mas o que é isso? Meu compadre, Pirola, o senhor quer que eu morra? Não, nada disso. É que eu embaraiei aqui. Eu não quero que o senhor morra. Eu não quero que morra nenhum de nós todos. Ah, bem, bem, entendi, entendi. O senhor está querendo dizer que trouxe o dinheiro aqui porque a minha casa é mais segura. Eu tenho cofre e... E tem fechadura. É isto mesmo, é isto mesmo. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia. Eu vou pegar um saco, encher de papel velho, e então o senhor leva ele de volta, não é? Ah, para enganar os outros. É, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas como é bom falar com um homem inteligente, não é? Aliás... O senhor estudou. Aliás, eu não me formei, mas estudei muito, graças a Deus. Graças a Deus, agora eu estou estudando. Muito legal. Onde é que você está estudando, compadre? Eu estou com a dona Josefina. É? Ela é boa professora? Boa. Eu falava errado, viu? Que nem corda, não é? Eu falava corda. Ela ensinou eu a falar corda. Corda. É, corda. O senhor sabe o que é uma corda? Não, eu... Corda eu não sei, eu conheço corda. Não, corda está errado, Caipira é que fala corda. Está errado? Está, ela falou para mim que é para mim falar corda, assim. Sabe o que é uma corda? Corda. Não é qualquer um que sabe. Corda é um... Não é, não é mesmo. Corda é um balbão que engordou. É, meu compadre, você é muito engraçado, muito engraçado. Não, é português correto, ela falou para mim. Ela falou? E ela não é professorinha, não. É uma mulher especial. Ah, estou notando o que é. Ela tem muita inteligência. Pena que ela não enxerga bem, só isso. Ora, ora. É, manda ela comprar um par de óculos? Ora, vós. Ou você não conhece a minha mulher? Tem três. Três? É. Três óculos? Três. Mas para que três óculos? Uma foi enxergar de longe, outro para ver de perto. Ora, ora. E o outro? Para procurar os dois. Ah, meu compadre. É de manhã vou trabalhar.